Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder De sua vida mudar, e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher não dora em nenhum lugar E de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, uma chance vai perder De sua vida mudar, e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer É, 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 eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Mas me te fazer, mulher não dora em nenhum lugar E de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar, é, é, eu vou te pegar É só aceitar que eu faço acontecer Depende eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tô negado, uma chance vai perder E só a vida é mudar, e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Só me pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Para admitir e fazer, mulher não dora em nenhum lugar